Vamos lá rapaziada, você está ligado que atualmente eu estou usando esse técnico aqui né, o Luiz Romão 88 no posse de bola Mas eu perguntei para vocês, o que valia mais a pena fazer um pick up no SPOTW ou comprar um novo técnico? Muita gente falou novo técnico e bastante gente falou investe no time, mas na minha opinião meu time já está ficando maneirinho, já está ficando lindo, entendeu? Eu estou aqui com 600 moedas, rapaziada, que eu consegui arrecadar essa semana aqui, tem algumas missões que eu fiz aqui também, que a gente tem moeda para receber nas missões aqui E também tem algumas outras missões aqui que eu fiz, mas atualmente não está dando nada né cara, não está dando nada Já está dando GP, beleza? Eu vou fazer o que mano? Eu tenho alguma, opa, eu tenho caixa de entrada Tem o contrato selecionado para receber, tem o bilhete contratual aqui, tem outro contrato aleatório para receber, nossa eu nem recebi isso daqui mano Contrato aleatório de novo, olha tem 100 moedas aqui, já tem um giro ó, já tem praticamente dois giros aqui Caraca rapaziada, mano vamos lá, vamos lá Cara, mano vamos lá, primeiramente uma coisa que eu queria fazer tá, é comprar um técnico novo É porque realmente eu estou muito indeciso, porque para a galera que compensa mais, tá ligado? Guardiola, eu não queria nessa conta iniciante, eu queria testar um novo estilo de jogo, que é o Guardiola, entendeu? Mas a maioria está pedindo para eu jogar no Xavi Alonso, a maioria está pedindo, entendeu? Mais de 70%, 80% está pedindo para eu jogar com o Guardiola, mas eu queria muito o Guardiola, tá ligado? A galera está pedindo para eu jogar com o Xavi ali, mas pô, eu estou muito indeciso cara, mas eu vou comprar aqui o... Ah mano, eu não vou comprar não mano, vou jogar o Guardiola Ah velho, pera aí, depois eu desci, depois eu desci do cara, porque se eu for dependente do que eu comprar, eu vou acabar me arrependendo, tá ligado? Mas vamos lá, vamos fazer o PQ primeiro, cara, nossa, maluquice, deixa eu resgatar aqui as recompensas, para a gente ver o que a gente vai fazer, tá? Resgatar essas recompensas, estou com 700 moedas velho, só para a gente dar dois giros ali, mas eu vou comprar um técnico, entendeu rapaziada? Eu vou comprar um técnico, mas tem dois giros no POTW e um giro grátis ali no Romário, olha aí, mas se eu pego esse Romário com um giro grátis, vai ser maluquice Vamos lá Já tem mais aqui Mais 50 moedas aqui, vamos ver Nossa velho, a gente não vai conseguir dar dois giros Não vai conseguir dar três giros de caô, vai ficar faltando um giro para trás Mas tá bom Vai ser o que dá para fazer Vamos lá cara, primeiramente, vamos dar Esses dois giros grátis aqui Vamos ver se a gente vai conseguir tirar alguém, tá mano Cara, eu estou muito indeciso em quem que eu vou comprar, mano Estou muito indeciso, muito, muito, entendeu? Caraca, mano Até lá eu decido, até lá eu decido, entendeu? Porque, mano, é porque eu queria jogar de guardiola, mas a maioria quer que, tá ligado? Eu compro o Xabi Alonso, entendeu? Mas, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida Vamos lá, peguei um ponta aqui, esse cara joga de, só de ponta? Ele joga de SA, isso é bom, hein? É foda que ele não joga de mate, né? Não estou jogando com SA ali Vamos lá Galera, se a gente pegar um ímpeto aqui vai ser maneiro, tá? Tem ímpeto, ó Eu acho que quando fica verde lá dentro tem ímpeto, tá? Será que é o lateral, mano, né? Vai Mas quando fica lá dentro Quando fica verde lá dentro não é ímpeto, não? Caraca, nem ímpeto não, mano Maluquice Caraca É, tá bom Martins, tá ótimo, né, cara? Tá ótimo Pelo menos Agora, vamos lá Vou dar dois giros aqui, tá? Que eu só posso dar dois giros aqui Porque o técnico é 500, né? Mas vamos ver, vamos ver Caraca Mas aqui não vai pegar alguém maneiro, hein, mano? Nossa Se não vai pegar alguém maneiro vai ser lindo Vai ser lindo, vai ser lindo Quem, quem, quem? Ai, Felipe Anderson tá ótimo Tá ótimo, tá ótimo Caraca, Felipe Anderson é bom, mano Esse cara aqui é bom Tem filtração, né? Último giro, rapaz Último giro, mano Cara, eu tô indeciso demais Eu tô indeciso demais Ai, velho O problema é que eu tô com medo De comprar o chave Arrepender Comprar o guardiola Arrepender, entendeu? Ai, que delícia, mano Tio Amene, mano Tio Amene Caraca, Tio Amene Que é brabo, mano Tio Amene aqui é brabo, filho Ele vem como esse Tio Amene aqui Tem que ter de passar as telhas Deu de pode passar Deu de passear Até 83 de army Perça do chute Resistência Cara, esse Tio Amene Tá brabo, viu, rapaziada Caraca, ele joga de zagueiro também, né? Caraca, agora acabou aqui, rapaziada Vamos dar aquele giro no Romário Vamos ver se a gente consegue tirar o Romário brabo Caraca, como a gente tirasse o Romário Que ia ser um reforço da hora Se eu tirasse qualquer um destaque também Que eu acho que ele fica maneiro, viu, mano Mas aqui Se nós tirasse o Romário Ia ser maluquice, viu, mano Caraca, sabe? Que é aquela base Uma porra, mas se viesse um destaque É ser lindo, hein, mano Opa Opa Tiramos destaque Guilherme Arana Que isso, mano Que isso Tiramos Guilherme Arana Tá ótimo, velho Nossa Nossa, GG, rapaziada Tem mais dois giro aqui Ah, não Tem que ir da Da liga BBVA Mano, agora chegou o grande momento, mano Quem que eu vou comprar, pai amado Vamos lá Cara, que eu não vou nem usar mesmo Tem que ir do Brasileirão, né? É um jogador de Brasileirão Ficinho, mano Meu pai amado Mas é isso, agora vamos lá, cara Agora chegou a grande hora, tá, mano? Mano, aqui, rapaziada Pô, velho Vou comprar antes que eu arrependa, mano Cara, eu fui de Guardiola É porque a vida inteira eu joguei no contra-ataque rápido Eu não queria jogar no contra-ataque rápido, tá ligado? Mas eu fui na maioria Eu fui na maioria, entendeu? Mas eu não queria jogar no contra-ataque rápido, mano É porque na minha conta principal Eu já tô jogando também de posse, né? Aí eu não sei, cara Ah, mano Eu espero que eu não me arrependa, não, rapaziada Deixa aí se vocês acham que eu fiz uma boa escolha Eu fiz uma má escolha Ah, velho Tô medão de me arrepender agora É gigante, viu? Mas vamos lá Deixa eu botar ele aqui no time Espera, deixa eu botar os caras que eu comprei aqui no time primeiro Ó, pega a sua Manny Agora eu vou ter que modificar Vou tirar esse cara aqui que eu não vou comprar Martínez vai entrar Anderson vai entrar O que esse zagueiro tá fazendo no banco do banco, meu pai amado Esse zagueiro aqui é lindo, pô Ele não podia ficar fora do time, não Nossa, ó Meu time já deu uma cara braba, né, rapaziada Esse ponto aqui também Ele vai sair do meu time Jogo de ponta Ah, esse cara aqui também Aí, ó Vou deixar assim, tá? Caraca, rapaziada Meu time tá lindo, mano Deixa eu ler a minha ali aqui Também vai sair do meu time Quando eu jogo MLB, MLE, ui Vou botar esse cara aqui, ó O cara pelo menos joga de SA É isso, cara Agora Vamos colocar meu novo técnico aqui Xabi Alonso, mano Ó, já deu uma melhorada no time braba, tá? Já deu uma melhorada no time brabo, fi Cadê meu novo goleiro? 96 Felipe Anderson O que eu политista O que eu fiz um fim é um fruto? Ah, eu fiz um fruto? Ah, né? O que eu fiz? É isso Com a Mene Com a Mene, ele é... Proelha, né? né e o time tá maneiro rapaziada o time tá maneiro no próximo vídeo eu já vou trazer a gente já estreando já tava uma primeira divisão que a gente já vai começar na verdade eu tô atrasado tá atualmente eu tô aqui ó eu nem joguei ainda eu peguei a terceira divisão e deixei tá a gente vai começar aí da primeira da terceira até a primeira divisão tá partida por partida três partidas por dia aí beleza e vamos tentar aí soltar um vídeo todos os dias como eu voltei aqui com meu canal principal vamos ver se eu consigo manter um vídeo por dia todos os dias aqui para vocês eu prometo que eu vou tentar agora deixa aí cara vocês acha que eu fiz uma boa escolha contratando chave provavelmente eu não vou usar nessa formação tá provavelmente eu vou montar uma formação mais mais defensiva tá rapaziada a formação aqui mais defensiva e provavelmente eu vou jogar nessa formação aqui tá ó só que aqui é mlg ó provavelmente eu vou jogar assim tá mano vamos ver vamos ver cara o que que a gente vai conseguir fazer posso botar esse cara aqui também vamos ver mano eu provavelmente eu vou assim tá provavelmente eu vou assim um pouco mais na retranca aqui defendendo mais e vamos ver se a gente consegue quebrar tudo beleza deixa muito like se inscreve no canal tá rapaziada para fortalecer aqui o canalzinho secundário brabo beleza para quem não conhece o canal principal também ítula e futebol também beleza e é isso cara vamos para cima quebrar tudo segue o instagram também lá tá ligado eu sempre posto dica lá ficha jogador os vídeos que eu solto aqui no canal principal no secundário beleza e é isso deixa aí se vocês acham que eu fiz uma boa escolha é comprando chave ou não sei se eu fiz maluquinha é a história do mexilhão feio era uma vez o mexilhão feio ele era tão feio que todo mundo morreu acabou